Por que eu preciso do Espírito Santo? O Espírito Santo é um guia para você, para nós. E mostra, mostra-nos os nossos próprios erros, as nossas falhas, e nos dá o poder de vencer o pecado. Também pode o Espírito Santo revelar coisas que muitas vezes estão ocultas aos olhos humanos, aos olhos carnais. Também vai te orientar no seu dia a dia para lhe dar forças, para vencer contra o mal, contra o pecado, para que você possa vencer diante do nosso Deus. Se você tem o Espírito Santo, Ele traz e faz coisas claras para você, porque o Espírito Santo lhe orienta e lhe mostra a direção certa. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Disse Jesus, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14. Para receber o Espírito Santo, você deve estar consciente de que ninguém é batizado com o Espírito Santo, porque merece-se. Se você acha que tem mérito, não vai receber nunca. Esse batismo deve ser buscado com todas as forças e de todo o coração, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve querer o Espírito Santo, e esse querer não é simplesmente uma vontade, mas é uma necessidade, por ser tão necessário quanto a salvação das nossas almas. É um querer semelhante ao pedido de perdão a Deus dos nossos erros, das nossas falhas. É um querer ardente, acima de qualquer sonho ou desejo do coração, mais do que viver, casar, conquistar, enfim, mais do que tudo que as pessoas deste mundo podem lhe oferecer, ou que você pode conquistar neste mundo. Por isso, o Senhor, Ele impõe essa condição de sede. É preciso ter sede, muita sede, desesperadora sede. Por isso que Ele diz em João 7, Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ouvir esta mensagem, se você crer, dobre aí os seus joelhos e peça a Deus que confirme em seu coração essa certeza, essa alegria de ter o Espírito Santo. Assim você terá a certeza de que nasceu de novo e que não há nada que impeça de recebê-lo agora e de receber as dádivas do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem para você. Tira esta maldita dúvida, pois toda dúvida impede o agir de Deus. Use a sua fé e receba aí agora a certeza em seu coração de que Deus já lhe deu o Espírito Santo. Creia, amigo, amiga, e seja agora cheio da alegria, do amor do nosso Senhor Jesus, pois Ele é com você. Receba, busque, receba o Espírito Santo. o Espírito Santo. E a- a- a a- a- a-